E aí pessoal, beleza? Pergunta aí, vale a pena criar outro personagem além da questão do conhecimento da esquiva, da jogabilidade e tudo mais que a gente já falou em outro vídeo? Vale a pena jogar com outros personagens, com mais de um personagem? Então, um motivo para você dizer que vale a pena, pelo menos no início do jogo a gente vê que vale a pena por algumas razões. Vamos ver quais são. Então vamos lá. Aqui por exemplo, essa tela aqui é a tela do evento, então todo dia a gente tem que logar pelo menos duas horas com um personagem, pelo menos para poder ganhar essas recompensas aqui, beleza? Então, vamos lá. Aqui é a tela do evento, né? Pode ver aqui que está no segundo dia, beleza? São sete dias aí de login e de missão, de fazer missão. Então é um evento, um lançamento, né? E aqui tem a presença de novo usuário, aqui não. Ali os outros dois, as outras duas telas eram do personagem. Isso aqui não, isso aqui é da conta, é da conta, entenda bem. Tem a recompensa do personagem e tem a recompensa da conta, mas é claro, né? Fica ligado, porque por exemplo, o que você receber com o personagem aqui, se você tiver logado com outro personagem e receber com outro personagem, ele vai para o inventário do personagem que você está conectado, beleza? Então vamos ver. Então vamos lá. Você recebeu aqui, por exemplo, esse gold aqui. O gold vai para o outro personagem, o gold não é compartilhado. Você recebeu esse aqui, tá? Beleza, esse ali é compartilhado, você pode jogar no armazém da conta depois, beleza? Esse aqui também é compartilhado, você pode jogar no armazém da conta. Agora, por exemplo, o rubi, o rubi não é compartilhado, beleza? O rubi não é compartilhado, aí você tem que ficar esperto para não pegar com o personagem errado, ok? Por exemplo, esse baú aqui, esse baú, esse baú, se eu não me engano, também não é compartilhado, também não pode ser compartilhado. Vou até botar um X aí, botar um X. Então, é um X. Esse baú, se eu não me engano, não pode ser compartilhado. Então, algumas coisas aqui, nessa tela, você tem que ficar ligado com quem você vai receber, beleza? Se você tiver mais de um personagem. Então, vamos lá. Então, por que? Então, se essas coisas não são compartilhadas, o gold não é compartilhado. O rubi não é compartilhado, então por que eu devo criar outro personagem, né? Não é compartilhado, beleza? Mas, você pode farmar com outros personagens e conseguir, por exemplo, aqui a montaria, a peça de montaria, para poder fazer, jogar para outros personagens e fazer fazer a montaria, tá entendendo? Você pode conseguir pedra dessas aqui com outros personagens e jogar para o teu personagem, né? Que você vai definir como mais, como principal aí, que a gente já falou disso, né? A escolha do personagem que você vai tratar, e vai decidir qual personagem você vai desejar focar, né? Então, você pode jogar essas coisas aqui, né? Que você vai conseguir com outros para o armazém da conta, né? E pegar com aquele personagem que você vai definir como principal, né? E vai definir, eu chamo de principal aquele que você vai jogar mais, aquele que você vai definir como mais forte e tudo, para você poder umpar nele, certo? Então, por exemplo, aqui tem o armazém, né? Aqui no armazém, como chegar no armazém, né? Está vendo o principal sistema lá embaixo, né? E a última vez que tem o armazém, armazém aqui, beleza? Então, aqui no armazém, aqui no armazém você tem, né? A bolsa, que é o teu inventário, né? Tudo que está na tua bolsa, tudo que você está carregando, entendeu? Aqui você tem o armazém, que é o quê? Onde você vai colocar as coisas como se fosse a tua casa lá, né? Tu guarda as coisas em casa e vai com a mochila para a rua, né? Então, mochila, bolsa ali, que você vai para a rua e as coisas que fica guardadas ali é o armazém. Então, aqui você pode, aqui você tem o armazém pessoal e tem o armazém da conta, né? E tem o armazém da conta, aqui em azul, beleza? Então, vamos lá, eu vou clicar aqui no armazém pessoal, olha quanta coisa que eu tenho aqui no armazém pessoal, né? Lembra que eu falei, por exemplo, da montaria? Olha, montaria, por exemplo, eu vou colocar para cá, eu vou colocar para cá, né? E vou clicar aqui no armazém da conta, olha, eu posso passar aqui, por exemplo, montaria, né? Eu posso passar aqui, por exemplo, montaria para o armazém da conta, né? Vamos supor que eu já tenha uma montaria aqui com um personagem, aí eu vou e jogo com outro personagem, né? Por exemplo, com o Meryl, mas para que isso tudo, olha, comida, por exemplo, né? Comida aqui da fada guardiã, né? Você pode jogar com outro personagem, né? Já consegui com um personagem mais fraquinho, joga com um personagem mais forte lá para poder upar, né? Eu vou poder manter lá a tua fada guardiã. E assim por diante, né? Você pode fazer uso desse recurso, né? Do armazém. Agora vamos para a questão que você tem que tomar cuidado, né? Como você quer mais de uma conta. Qual é a questão que você tem que tomar cuidado? Tá vendo aqui a loja? Loja comum? Eu tenho aqui, ó, eu vou entrar nessa tela aqui e vou mostrar para você, ó. Olha quanto eu tenho de rubi e quanto eu tenho de gold. Então é com isso que você tem que tomar cuidado. Recompensa de rubi que você for receber lá, né? O personagem, na tela de recompensa inicial que eu mostrei, você tem que tomar cuidado com qual personagem você vai receber. Repare que esse personagem aqui tem 505 rubis. Ele tem 604k de gold, né? Então, qual é a tela que eu estou falando? Essa tela aqui. Vou mostrar essa tela aqui. Toma cuidado com o que você vai receber nessa tela aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, rubi. Tem esse baú aqui também. Se eu não me engano, esse baú também não pode ser compartilhado no armazém da conta. Beleza? Então, são coisas importantes. Tá legal? Então, fica ligado que até lá você já decidiu qual é o personagem que você vai trabalhar como principal, né? Então, esse rubizinho aí você vai querer pegar com o personagem principal, obviamente. E eu vou mostrar pra você, né? E eu vou mostrar pra você. O ponto tem no outro personagem que eu acabei de criar. Acabei de criar. Tá aqui o guerreirinho que eu acabei de criar. Vamos clicar aqui no começar jogo. Vamos clicar aqui no começar jogo. Vamos lá. Rapidamente. Então vamos lá, né? Aquela tela inicial, lembra o que eu falei? Aquela tela inicial, então aqui, ó. É a mesma tela, né? Então tomar cuidado com o que você vai receber. Tá vendo aqui o meu Gold? Ó o meu Gold ali, ó. Zero. Zero. Entendeu? Então essa aqui é... Você pode receber essa recompensa aqui com qualquer personagem. Aí essa aqui não. Essa aqui é a recompensa com o personagem específico, né? Repare que eu mostrei essa parte aqui. Essa parte aqui lá no outro personagem já tá fundando. Já recebi tudo isso aqui. Tá? Mas... Essas pedras aqui, ó. Essas aqui são pedras. As pedras podem ser compartilhadas. Então... Só isso aqui, ó. Já vale a pena você criar todos os personagens long e cara. Já receber isso aí. Se puder, né? Vai ter que deixar esse tempo longado aí pra receber essas pedras. Pode deixar fazer uma missão repetitiva ali. Baratinha mesmo. Não tem um personagens parado. No cantinho, tá fazendo, trabalhando no computador. Deixa ligado lá. Não tem problema nenhum. Não tem aqui a missão de abertura também. Tá vendo? Essa aqui é a missão? Essa missão aqui também, ó. Aí aqui não tem jeito. Aqui você tem que receber um rubí com esse personagem. Não tem jeito. Tem que comentar a missão de um outro personagem pra receber aqui. Mas, você repare que lá, eu tava no segundo dia. Esse aqui tá no primeiro dia. Que foi o personagem que eu acabei de criar. Certo? Beleza? Bom, isso não perde tempo. Não perde tempo. Vou mostrar o quanto eu tenho de rubí. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Lembra que eu tava tinha 500 rubis? Então, olha aqui. Eu tenho 0 rubis. Olha aí, ó. 0 rubis. Beleza? Então, fica ligado nisso daí. É essa parte aqui. Quando for receber. Vale a pena que o outro personagem? Vale a pena que o outro personagem. Os notífos que eu já falei. A armazém. Você pode compartilhar os itens ali. Mas, fica ligado com os itens que você não pode compartilhar com quem você vai receber. Enfim, como você vai receber os itens que você não pode compartilhar? Fica ligado nisso daí. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu já vi o seu vídeo. Entendeu? Um abraço aí.